Hoje é dia de bastidores database, hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como é o meu setup de trabalho aqui no Resident Evil Database. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database, eu sou a Monique Alves e hoje é dia de tour pelo setup, pelo QG, pelos headquarters do Resident Evil Database. Vou mostrar tudo aqui pra vocês nesse vídeo, é uma coisa que o pessoal sempre me pediu bastante, eu gravei uma primeira versão, gente, daí eu não gostei, tá? Então eu tô gravando essa nova e eu espero que vocês gostem, então ó, já se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, já deixa o seu like nesse vídeo e por favor, compartilhe com seus amigos o nosso canal pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. E gente, não repara não, eu tô sem maquiagem, porque assim, é sábado de manhã, sabe? Tava dando uma geral aqui pra poder mostrar pra vocês, né? O setup, então... Vida real, gente, bastidores é assim. Bom, gente, ó, essa é a entrada geral do nosso estúdio barra escritório barra sala do computador. Ó, aqui é o setup do Teteus, ó, aqui são as coisinhas dele, aqui é onde ele fica jogando, que às vezes vocês escutam do meu lado, e às vezes eu falo, ah, não sei o que, não sei o que, né, Teteus? Ele tá aqui, ó, eu fico ali, tá? E o Teteus fica aqui, ó, tá vendo? Aí aqui tem, né, a primeira internet, que a gente tem duas aqui, tá, gente? Sim, tem uma asca também, e tem uma segunda internet aqui, ó, que é essa aqui. Aí, gente, quem trabalha com internet tem que ter duas, né? Fazer o quê? Bom, vamos lá. Então, ali é a entrada, né, ó, a gente tem até uns adesivos ali, ó, you shall not pass, e I want to believe. Adivinha de qual, qual é meu e qual é do Teteus? Coloca aí nos comentários, tá? Bom, aí a gente tem aqui um guarda-roupa, né, porque na verdade isso aqui era um quarto, né? Aí a gente improvisou pra ser o nosso estúdio barra escritório barra onde a gente fica no computador. E aí eu aproveito esse cantinho aqui, esse guarda-roupa, pra guardar coisas, equipamentos, né, e tal. Ele tá até meio vazio já, porque a gente tá de mudança, então eu tirei várias coisas já dele, então nem vou abrir. Vou abrir só essa portinha aqui, ó, pra vocês verem as... Aqui é onde eu guardo as brusinhas do database, ó. Então, as roupas que eu uso nas lives, as brusinhas de Resident Evil, inclusive as da nossa coleção na loja, Resident Evil Database.com barra camisetas, camisetas femininas, masculinas e unissex, e blusas de mandalonga, regata e moletons, etc. Eu guardo tudo aqui, ó, então se você também quiser comprar uma brusinha, é uma forma de ajudar o canal. Então, aqui eu guardo as brusinhas. Aqui, gente, ó, essa parede aqui, era o cenário de fundo do Teteus, quando ele tava mais empenhado com o canal dele, quando ele tinha tempo, né, coitado, porque agora o trabalho tá consumindo ele, o trabalho que realmente paga as contas, né, porque o canal dele não monetizava tanto, né, e tudo, então... Aí ficava esse cenário de fundo aqui com esses quadrinhos, né, e aqui tem o meu notebook, que é o notebook que eu levo pra viajar, né, pra... quando eu fui pro Japão, por exemplo, eu levei ele, né, esse notebook veio de guerra já, e ali ficam até os meus livros, né, de japonês, porque é nessa... nesse cômodo aqui, gente, eu acabo ficando muito tempo do meu dia, né, então eu estudo aqui, eu trabalho aqui, daí eu faço a live, então minhas coisas todas de estudos e de trabalho também ficam aqui. Então, aqui a gente tem a mesa do Teteus, aqui a gente tem uma mesinha extra, que na verdade é lá da antiga casa ainda, era essa mesinha, ela ficava no lugar daquela ali, ó. Aí depois ela ficou pequena, né, até porque a gente montou o computador, e aí eu comprei outra e deixei essa aqui por enquanto, tá? E é isso, né, então agora deixa eu mostrar pra vocês o meu cantinho super especial de trabalho. Então vamos lá, primeiro mostrando aqui pra vocês o cenário, né, do canal, que logo, logo, gente, vamos ter aí desmontagem deste cenário pra poder levar pra casa nova, né. Então, ó, esse é o cenário todinho aqui do canal. Ó, tem um monte de coisa, não está limpo, porque desde a última vez que eu fiz limpeza, eu só dei aquela limpada onde passou a procissão, tirei algumas coisas ali, ó, da frente, limpei, não fiz limpeza profunda, sabe, ó. Ali a gente tem uma gambiarra, que é um banquinho segurando algumas coisas do cenário também, né, que é a caixa da Game Flavor, né, com os drinks de Resident Evil que vieram, tá? E ó, gente, ali vocês não veem, tá vendo? Ó, essa parte aqui do cenário, vocês não veem. Essa prateleira e ali onde tem aquelas caixas, tá vendo? Vocês não veem essas partes. E ali também não, ó, essa parte de cima, vocês não veem, tá vendo? Agora vocês estão vendo, tá vendo? Agora vocês estão vendo. Tá, agora vamos pra mesa, então, né, deixa eu tirar a minha cadeira da frente. Muita gente me pergunta se eu troquei de cadeira, gente, e não, eu não troquei de cadeira. É a mesma cadeira desde 2020. A única coisa que eu fiz foi colocar uma capa que eu comprei nessas lojas online da vida, né, Eu comprei uma pra mim e uma capa pro Teteus também, né, porque essas cadeiras, gente, elas começam a descascar, né. Então o que eu fiz foi basicamente só comprar uma capa pra minha cadeira e uma capa pra cadeira do Teteus. Porque é isso, né, gente, não dá pra ficar trocando toda hora de cadeira. Então eu coloquei essa capa aí pra proteger e também pra disfarçar onde já tinha descascado. Que é uma cadeira gamer, né, então, ó, ainda tem a almofadinha aqui, ó. Tem a almofadinha da lombar aqui também, né. Então ela só tá... é isso, tá? É a mesma cadeira, tá bom? Deixa eu tirar ela aqui do caminho. Gente, eu não sei se eu sei fazer vlog assim, tá? Vamos, vamos na fé. Segura na minha mão e vamos. Aqui tem uma janela, né, que geralmente eu deixo ela aberta pra ventilar, entrar um arzinho. Agora eu deixei fechada por causa do barulho, né. E aí tem essa cortina aqui também, que ela é meio blackout, assim e tal. Mas ela é mais fininha, assim, não é uma blackout, ó, meu Deus, tá. Ela é mais fininha. Mas enfim, eu acabo fazendo live sempre à noite, então não é algo que atrapalha, né. Aqui desse lado da mesa tem o controle de Play 5, que eu uso, né, pra fazer os gameplays. Inclusive, no dia que eu estava gravando, que eu estou gravando este vlog, no dia anterior a gente teve live de Revelations 1, tá. Então o controle ficou aqui. Aqui tá minha agenda de 2024 e eu sou uma pessoa, gente, que eu gosto muito de escrever até hoje, tá. Então, eu tenho o Google Agenda, mas eu também tenho uma agenda 2024, física, tá, que eu gosto de escrever de caneta. E aí aqui, né, na verdade, essa agenda eu ganhei do trabalho do Teteus, porque todo ano ele recebe uma agenda. E aí ele me dá. Aí eu colei um monte de adesivo, né, pra ficar mais bonitinha, né, porque eu não sou controladora de tráfego aéreo. E eu coloquei uma etiquetinha aqui, ó, Universo, me mostre algo mágico, incrível no dia de hoje. Tentando praticar a lei da atração, né, meninas, porque é isso, eu sou meio mística às vezes, sabe. Aqui ficam minhas canetas, porque eu sou a louca da papelaria, tem mais canetas guardadas aqui, eu deixo só algumas, né. Caneta, lápis também, porque eu faço aula, né, de japonês, espanhol e tal. Então aqui eu tenho minhas canetinhas. Aqui fica um porta-celular que eu ponho do meu lado pra quando eu tô trabalhando e tal. Eu ganhei esse porta-celular, gente, na BGS de 2023, do meu amigo Igor, né, que a gente joga RPG juntos também. Ele é do trabalho do Teteus, né, ele é colega de trabalho do Teteus. E ele é nosso amigo, né. E aí quando a gente foi pra BGS, eu achei super fofo esse negócio de colocar o celular aqui, né, esse apoio de celular. Inclusive, ó, você pode passar até o cabinho aqui. Gente, eu não lembro em qual loja foi, tá, foi numa dessas lojinhas da BGS. E aí ele me deu um, e me deu um desse do Chris e um da Jill, que tá aqui, ó. Só que o Chris é mais forte, né, gente. Então ele que segure o meu celular. A Jill segura o logo do database, ó. E o Chris, ele cuida do meu celular, né. Se ele soca uma pedra, ele vai ter que segurar o meu celular também. Ok. Aqui é uma revisão de aula de japonês, tá, gente. Enfim, tá nem focando, né, porque é isso. É tão, tipo, umas anotações nada a ver que ele não quer nem focar, ó. Enfim, deixa baixo. Aqui tá o meu segundo monitor. E, na verdade, gente, esse monitor, ele é uma TV pequenininha, que eu paguei baratinho nela, tá. Que é o segundo monitor, que eu uso de segundo monitor. Desde a época que eu usava ainda só o notebook, tá. Porque a tela do notebook é menor e tudo. E aí, cada vez mais, eu senti falta de ter mais espaço de área de trabalho. E aí, eu comprei essa TV baratinho, assim, pra servir de segundo monitor. Pra mim, funciona super bem, né. Então, eu uso essa caixa aqui, gente, essa caixa. Deixa eu tirar essa xícara que eu tava bebendo água. E esse porta-copa da... Ah, não, aqui tá arranhado. Tem um arranhado na mesa aqui, ó. Aí, eu deixo o porta-copa pra tampar. Essa caixa aqui, ela foi da Nerd ao Cubo, né. Então, eu deixei ela aqui, ó. Pra ficar na mesma altura do monitor. Ó. Moni Gambiarras, me sigam para mais dicas, meninas. Deixa eu pôr de volta aqui a minha xícara, beleza. Ok. Então, aqui a gente tem esse segundo monitor, né. Uma TV que funciona como segundo monitor. Aqui tem o meu microfone, né. O meu podcast. E ele é da HyperX. E ele é maravilhoso, né, gente. Inclusive, ó. Mutou. Desmutou. Tá mudo. Não tá mudo. Eu amo isso nele, sabe. Isso acaba sendo super prático quando eu gravo vídeos e tal. Inclusive, quem já me viu gravando vídeos em lives de bastidores, vê que eu sempre dou um tapinha no microfone, né. Pra mutar quando eu não tô falando. Porque me ajuda depois, na hora da edição, a cortar essas partes mutadas. É, Moni Gambiarras, me sigam para mais dicas. E esse microfone da HyperX, né, gente. Então, eu vou deixar o link na descrição, né. Pra quem tiver interesse aí de comprar um microfone bom da HyperX, né. Um microfone bom. Gente, pra quem não sabe, eu sou parceira da HyperX, né. Então, eu tenho todo o setup deles. Ou quase todo o setup deles, né. Até o momento da gravação desse vídeo. E super recomendo, né. Então, assim, gente. Esse microfone é tudo de bom, tá. Bom, voltando aqui, ó. Esse monitor que eu tenho, gente. Quem me ajudou a escolher ele foi o Teteus, tá. Ele é um monitor da LG. Ó, ele é um monitor da LG. Ele é aqueles de 144 Hz e piriris e pororós. Ele é bem grande, tá vendo. Ó, ele em comparação com a TV. Ó, vou até afastar pra vocês verem, ó. Tá. Então, ele é bem grandinho, cara. Eu gosto bastante. Eu estranhei muito. Porque, cara, eu saí de um notebook pra esse monitor. Eu estranhei bastante no começo. Mas depois, cara, nossa, é outra vida, sabe. Cabe tanta coisa. Nossa, pra estudo, sabe. Então, por exemplo, quando eu tô estudando. Eu coloco, por exemplo, a câmera aqui. E deixo o site de, né. Com a postila, com coisa aberta aqui do lado. Nossa, ele é bem grande. Ele me ajuda demais, né. Ali tem umas caixinhas de som. Minhas caixinhas de som. Que, às vezes, eu tô, por exemplo, faxinando alguma coisa assim. Editando vídeo. Quando eu tô sozinha em casa. Eu ligo na caixinha de som, em vez de ficar no headset, tá. Em vez de ficar no fone. E, gente, esse teclado, ele também é da HyperX. E ele é maravilhoso, ó. Vocês falam que é o ASMR, né. Nas lives, às vezes, quando eu digito alguma coisa. Cara, ele é muito ASMR, cara. Ele não é aquele barulho irritante de teclado, sabe. E ele é muito macio. O Teteus tem um igual, inclusive, ó. Obrigada, HyperX, pela graça alcançada. Então, ele é muito gostosinho. Muito gostosinho mesmo. Eu vou deixar também o link dele na descrição, pra quem tiver interesse. E a HyperX, gente, me mandou esses patinhos. Que eles, né, eles sabem que eu tenho aquela coleção dos patinhos fazendo cosplay de Resident Evil. E eles me mandaram esses aqui, ó. Que é um patinho, uma vaquinha, um porquinho. Aí tem o patinho Elvis Presley. Aí, olha, gente, que fofinhos esses botões. Aí eu coloco onde eu não aperto tanto, né. Então, ó, no F5. No ESC, né. Tem um aqui também, ó. Tem um que tá sozinho na vida aqui, ó. Que é um Elvis Presley também. Gente, eu amo esse teclado. Olha, sabe uma coisa que eu gosto nele? Pra mexer no volume, ó. Você mexe aqui. Isso é muito bom, cara. Você não precisa vir aqui com o mouse. E, ó, não. Só quero diminuir o volume. Nananana, não, não, não. Você só vem aqui, ó. E, ó, ó, ó. Eu vou mexer, ó. Ó. Muito bom, sabe? Tá. Então, teclado da HyperX. E, claro, mouse sem fio. Da HyperX também. Maravilhosa. Tá. E eu... Gente, mouse sem fio é outra vida. Tá. Ó, o sensor dele fica aqui, ó. O sensor do mouse. Fica aqui, ó. Opa. Aqui. Aqui. Cadê o símbolo aqui? Aqui. Aqui. Gente, sério. Mouse sem fio é outra vida. Depois que você acostuma com o mouse sem fio. Desculpa, até bati aqui que eu fiquei emocionada. A sua vida muda, tá? Sua vida muda. Assim como a sua vida muda também, eu vou deixar depois o link também desse mouse na descrição, tá, gente? Pra quem tiver interesse. Quando você vai pro Japão e aí você ganha do seu amigo CVX Freak, que é uma lenda na comunidade de Resident Evil, você ganha este mousepad com Leon e Chris maravilhosos de Biohazard Death Island. E aí você pode pôr o seu lindo mouse sem fio em cima dele. Pois é, gente. Pois é. Tem aqui, né, o meu PS5. O PS5 tá aqui porque eu tava fazendo o live dele, né? Então tá aqui, né, o PS5. E esqueci de mostrar a câmera, né? A gente tem essa câmera aqui, 4K, né, da Logitech. Ela grava em até 4K. Nas lives eu uso qualidade 2K. Porque a de 4K, ela tem um delay na hora da gravação e tal, né? E também na hora de gravar os vídeos, então eu uso de 2K. Porque às vezes eu tô olhando, né, pro monitor, né, pro retorno da gravação. E aí eu fico meio bugada, você começa a dar uns delays, sabe? Então, a gente tem esta câmera aqui da Logitech. Deixa eu ligar aqui o OBS. Peraí, OBS, cadê você? Opa! Eu vim aqui só pra te ver. Deixa eu abrir aqui o OBS. E aí eu mostro pra vocês aqui. Ó, essa aqui é a visão, ó, da câmera. Oi, Tata Paul! Oi, Moni, do outro lado. Então, é isso, ó, aqui ficam as coisinhas, ó. Aqui a tela quando eu tô jogando. Tela de fechamento. Ó, vocês estão vendo todos os segredos databasísticos. Quando a gente tinha o Dataclube, eu tinha essa tela aqui, ó, que é sem as coisas, né? E pra gravar vídeos também e tal. Entrevistas. Né, aqui era, ó. Ó. Aqui é quando a gente fazia o Talk Show, né? Vamos voltar em breve. E aqui quando tava gravando gameplay ou vídeo que tem notícia ou react, né? Tipo trailer, alguma coisa assim. Então, este aqui é o programa que eu uso pra fazer lives, né? E gravar vídeos também. Ultimamente eu gravo com ele também. Beleza? Deixa eu fechar aqui, tá? Aqui meu ring light, né? Que é o meu ring light que ajuda na iluminação, né? Pra gravar os vídeos, fazer live também. E eu controlo ele por aqui, ó. Eu controlo ele aqui, ó. Nesse botãozinho aqui, tá vendo? Eu deixo ele aqui do lado. Pra poder controlar a iluminação. Aqui a gente tem o controle do ar-condicionado. Que no momento está desligado porque tá calor. Tá frio, quer dizer? Não está calor. Então ele tá desligado. E ele fica bem em cima de mim. Então eu sinto muito frio às vezes. Gente, eu sempre deixo ele naquela temperatura quase ambiente, sabe? Porque eu sinto muito frio. Eu sinto muito calor, mas eu também sinto muito frio, sabe? Então aqui tá o controlinho dele. Aqui tem mais coisinhas pra mostrar, gente. Porque eu tenho o meu... Deixa eu tirar daqui. Tenho o meu headset também sem fio da HyperX. Que ele é super confortável. Vocês sabem que eu não gostava, né? De usar esses fones grandão. E aí eu acostumei super. Porque ele é tão confortável. Tão confortável. Que às vezes eu fico, sei lá, 3, 4 horas em live e tá sussa, sabe? Então ele é super confortável. Ele vem, né? Com aquele fonezinho, né? Pra você colocar do lado da boca. Mas como eu tenho o microfone externo, aí eu não uso ele. Eu uso este microfone. Mas eu escuto por este fone aqui. Aí aqui embaixo, gente, ó. Tem esse monte de fio. Porque quem vê close não vê corre. E não vê a parte feia, né? Do setup. Ali eu ponho meu pezinho quando eu tô trabalhando. Aqui é a minha CPU. E ela fica nesse apoio. Tá vendo? Tem um apoiozinho ali. Que é uma tampa de uma caixa. Pra não ficar direto no chão, sabe? Porque eu tenho pavor, gente, de deixar a coisa direto no chão. Sei lá, às vezes derramar água. Alguma coisa. Pelo menos um negócio não tá em contato com o chão. Né? Aqui embaixo, gente, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Eu tenho a minha placa de captura, né? A minha é o Gato HD60S+. Gente, placa de captura é um bagulho caro, tá? É um negócio caro. E a minha segunda é a placa de captura. Porque a primeira, ela foi com Deus, sabe? Então, é um negócio bem caro. Aqui eu tenho a minha gaveta, onde eu guardo as minhas coisinhas. Então, tem o controle da TV. Agenda do ano passado. Controle do PS4. Que, às vezes, quando eu tô fazendo gameplay, por exemplo, de emulador, eu acabo usando ele. Em vez de usar o de PS5. Porque esse de PS5, na verdade, às vezes o PS5, ele fica na sala aqui de casa, né? Então, ele não fica sempre aqui. E aí eu levo pra lá. Aí eu deixo esse de PS4 direto aqui, né? E aqui tem tralhas, né, gente? Tem estojo com mais canetas, que eu falei pra vocês. Tem post-it. Tem HD externo. Tem alguns jogos que eu deixo aqui nos CDs. Tem clips. Tem grampeador. Tem grampeadorzinho aqui também, em algum lugar. Então, aí aqui eu deixo essas coisinhas de papelaria. Então, é basicamente isso. Ali tem umas pastas de Resident Evil. Vocês lembram que uma vez eu fiz uma live mostrando matérias de revistas de Resident Evil? Fica tudo ali, ó. A gente precisa até voltar a fazer outra live desse tipo. Aí agora vocês querem saber, né, gente? O setup do computador. E eu preciso pegar a anotação que o Teteus me mandou. Porque eu mesma não sei. Porque quem montou esse computador pra mim foi ele. Inclusive, mini coração para o Teteus. Por montar o computador pra mim. Eu já volto com as informações do computador. Peraí. Ok, gente. Voltei com o setup que eu tenho anotado aqui, tá, gente? Porque é aquilo. Já falei pra vocês. Eu não manjo nada dessas coisas. Esse computador, inclusive, ele era do Teteus, tá? Esse aqui, ó. Aí ele montou outro pra ele. E me deu esse aqui. Tá? E, por exemplo, a placa de vídeo, ela é emprestada. Então eu preciso depois arrumar uma placa de vídeo. Alô, placas de vídeo, tudo bom? Como vão, as senhoras? Tudo bem? Tá, vamos lá, então, ó. Vamos lá. O que que... Qual é a configuração do meu PC? É uma placa-mãe Gigabyte B450 Horus M. A memória é uma HyperX Fury. 16 GB, 2 de 8 GB, 2400 MHz, DDR4. Gente, eu tô só lendo, tá? Porque eu sou... Eu sou a senhora que não entende nada dessas coisas. Inclusive, ó. Esse aqui é o nosso site. Residentivadatabezes.com. Deixei aqui de fundo. Pra fazer a propaganda mesmo. Tá, vamos voltar, então. Aí a gente tem uma placa de vídeo Gigabyte Horus da NVIDIA. É uma GeForce RTX 3070. É assim que fala? Ou é 3070? Ou é 3070? Eu acho que é 3070, né? Ou é 3070? Por aí. A gente tem uma fonte Superflower 1000 watts Titanium. Eu acho que é isso. Um gabinete ATX Charcun som virtual 7.1 integrado. Watercooler Deepcool Maelstrom 120T. Um processador AMD Ryzen 5 1600. Inclusive, eu anotei aqui, ó. Que o Teteus falou que tem que melhorar o processador. Aí ele falou que qualquer hora ele vai trocar o dele. Vai me dar o dele. E aí ele vai vender esse aqui. Beleza. SSD M.2 de 500GB. E o HD é de 2TB da Seagate Barracura. Este é o meu setup. Que eu acho que ele é bom. Eu acredito que ele é bom. Nunca me deixou na mão. Me digam aí nos comentários, gente. Se é bom ou se o Teteus me enganou. Não, é bom. É bom. Pelo amor de Deus. Que isso. É bom. É bom, né? Acho que é. Bom, e é isso, gente. Vou encerrar esse vídeo sentado aqui na minha cadeira. Que agora eu vou almoçar. Porque hoje é um sábado. E agora eu vou almoçar. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu nunca tinha feito um vídeo assim. Então, se ficou ruim, relevem. Ignorem. Tá bom. Quem sabe um próximo... Eu faço um remake dele. Daí eu melhoro. Então, sei lá. Se faltou alguma coisa, gente. Eu melhoro no próximo... Numa próxima atualização de setup, tá bom? Eu tinha gravado já um primeiro. Ficou todo tremido, gente. Falei, gente do céu. Eu não tô conseguindo assistir. Eu vou lançar assim. Não tem condição. Aí eu peguei um negócio pra deixar mais estável, tá? E ignorem também, gente. Relevem o fato de eu estar sem maquiagem, sabe? É um sábado. Hora do almoço, inclusive. Ó. É a hora que está liberado almoçar. Ó. Já passou da hora, inclusive. Né? Enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E a gente se vê no próximo. Beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo, próximo setup, próxima live. E tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto